Selva Guerreiro! Na Real Brasília é o Jiu Jitsu com o professor Moisés Gara, passando para deixar um recado. Cara, estava mexendo no Facebook, Instagram e vi uma imagem escrita assim, faça dos seus sonhos os seus objetivos. Cara, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de esperar algo mais, não se acomode, saia da sua zona de conforto e corra atrás das suas vontades, dos seus sonhos, tá? Mas só um toque bem legal, não esquece quem passou na sua vida, não esquece quem ficou e quem te apoiou no decorrer dessa caminhada, tá? Crie raízes, vínculos, seja uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Vamos nos deparar diariamente com barreiras, cara. Vamos acordar pensando no que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer e quais são as possibilidades, será se eu vou conseguir, será se eu não vou conseguir? Isso todo mundo se questiona, você não é diferente de ninguém, o que vai te diferenciar é a sua força de vontade, a tua continuidade, a tua persistência, é a tua garra, a tua gana. Eu tenho uma frase que eu sempre escrevo nos meus comentários que é a seguinte, Eu não sou o mais forte, nem o mais inteligente, mas tenha certeza que eu serei o mais persistente, né? Então, isso indica a vontade de você correr atrás e a vontade que você tem de realizar um objetivo. Guerreiro, não peça que ninguém te compreenda, não peça compreensão, simplesmente acredite em Deus e vá em frente. Só que não adianta acreditar e pedir um milagre e ficar sentado no sofá de casa, parceiro, entendeu? Vai em frente, só Deus sabe lá na frente o que nos espera. A gente almeja sempre a vitória, sempre a superação. A gente, vamos cair, com certeza, vamos tomar nossos tomos, mas quem luta tem mais chance, mas quem luta está mais perto de alcançar os seus sonhos. Não espere compreensão, não espere que alguém entenda o porquê que você pratica um esporte que te causa dor, ou não espere porque alguém te entenda o porquê que você estuda até 4 horas da manhã. Não espere compreensão, simplesmente faça. O primeiro a acreditar tem que ser você. O primeiro a acreditar tem que ser você. E lembre-se, o mundão está aí, certo? Escondido, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mete a cara, cara. Selva, um forte abraço. É nóis. Na Real Brasília é o Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se você se identificou comigo, Selva, tamo junto. Se não, se inscreve do mesmo jeito. É nóis. Forte abraço. Selva. Tchau.